Coisa linda, essa aqui é a maior, show de bola, e essa aqui, Londrina, Londres, produção elétrica, show, 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 veja só as imagens, as coisas lindas, todos os dias, cada uma mais linda do que a outra, e é barato, é barato, essa aqui é elétrica, essa é elétrica, quase menos não, beleza, show de bola mesmo, show de bola, não precisa de carteira, beleza, muito linda mesmo, olha essas aqui, que linda, totalmente elétrica, aí, que coisa linda, essa brancinha aqui, que é bonita, muito bonita mesmo, aquela verredinha lá, essa amarela, olha que linda, coisa linda mesmo, se eu quiser comprar, essa lindeza, veja aí a nova Yamaha, olha que é só, aí, MT-03, coisa linda, aí o assento, visão dela aqui, olha, arra de nível larga, pneuzão reforçado, show de bola, olha aí, olha os arrozão dela, freia aqui, ABS, agarrozão, quase tem que o zão dela, que me viu, parece uma águia, olha a velha linda, o meu vizinho, o raio, o baca, 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 é linda, pode subir, moça, não, é daquele rapaz lá, tá olhando lá, aquela é linda demais, a frente dela, é porque é muito linda a frente dela, é bonita, é bonita demais, é a nova Yamaha, que sai agora, olha o piscazinho, linda a frente dela, tudo é bonita, londrinho, de Londres, toda a sã elétrica, show, show, veja só as imagens, as coisas, eu vejo essa coisa linda, tem 2 mil dias assim, aí cada uma mais bonita do que a outra, assim, é barato, é barato, essa aqui é a elétrica, só a elétrica, não tem, quase o menos não, né, beleza, show de bola mesmo, show de bola, não precisa de carteira, né, beleza, muito linda mesmo, olha essas aqui, que linda, totalmente elétrica, olha só, olha que coisa linda, essa branquinha aqui, que não é bonita, muito bonita mesmo, aquela verredinha lá, essa amarela aqui, olha que linda, coisa linda mesmo, se você quiser comprar, essa lindeza, e fortaleza, a cara é barata, isso é barata, que tem essa lindeza, coisa boa mesmo, olha essa aqui, isso aqui é linda, veja aí a nova, e amarrada, olha aí, olha pessoal, olha aí, MT03, coisa linda, olha aí o assento, vendo ela aqui, olha aí, a área de linda leve, pneus almoçados, cheio de bola, olha aí, olha os arosão dela, preatíssimo, ABS, radiadorzão, quase tem que zanandela, com a minha linda, parece uma águia, olha aí, 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 relíquio, Rafael, relíquio, relíquio, relíquio,